Vai um Vai do teu, bem bonito Ae, bate o pé Eu te sessi Eu te sessi Eu te sessi Eu te sessi Tch, 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 t O que é isso? Música A Davi vira agora, vamos, tem que estar atento Música Música Agora vamos para a parte final Olha aqui Música 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 Vada, vada, vir Vada, vada, vir Tio Careca, Tio Careca, Tio Careca Tio Careca, Tio Careca